Se liga a meia noite vai rolar, não desliga o celular, porque o de liga O rio vai de farra das amigas, os bozinhos levam as meninas lá pra casa Se liga a meia noite vai rolar, não desliga o celular, porque o de liga O rio vai de farra das amigas, os bozinhos levam as meninas lá pra casa Mano amigo, deixa que vai rolar, uma farra da pesada Dizem que meia noite ela vai me ligar, eu vou chamar os camaradas Agora são dez e quinze, olha só quem já chegou, a Tatiana e a Tayana e a Luana Chegou Marcela, Gabriela, a Julinha, a Rafaela, vai de farra das amigas Se liga a meia noite vai rolar, não desliga o celular, porque o de liga O rio vai de farra das amigas, os bozinhos levam as meninas lá pra casa Se liga a meia noite vai rolar, não desliga o celular, porque o de liga O rio vai de farra das amigas, os bozinhos levam as meninas lá pra casa Se liga me a noite vai rolar, não desliga o celular, porque eu vou te ligar Hoje vai de farra das amigos, menino leva as bichinhas lá pra cá Se liga me a noite vai rolar, não desliga o celular, porque eu vou te ligar Hoje tem a farra do Japinha, o cozinho leva a menina lá pra cá Ah, meu amigo, desse que vai rolar, uma farra da pesada Esse que meia a noite ela vai me ligar, vou chamar as camaradas Agora são 10 e 15, olha só quem já chegou, a Tatiana e a Luana e a Aspa Chegou o Marcelo, a Bruninha, a Paese, a bichinha vai chegar, tá parrada Se liga me a noite vai rolar, não desliga o celular, porque eu vou te ligar Hoje vai de farra das amigos, menino leva a menina lá pra cá Se liga me a noite vai rolar, não desliga o celular, porque eu vou te ligar Hoje tem a farra do Japinha, o cozinho leva a menina lá pra cá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Debochado Alô, Leotabia, tamo junto, tá lavando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bora, bapu Tchau, tchau